Um homem faz o rio voltar no tempo. Conhecer a selvagem praia de Copacabana é uma das fantásticas viagens ao passado oferecida pelo artista gráfico Carlos Augusto Nunes Pereira, o Guta. Baseado em pesquisas e entrevistas, ele reproduziu no computador os pedaços de chão mais expressivos da cidade. Em parceria com o Instituto Pereira Passos, da Prefeitura Carioca, lançou a partir de 1988 a série Um Passeio no Tempo. Em 20 de abril de 2012, Guta, aos 59 anos, morreu de câncer. Mas até hoje, a sua série de desenhos sobre o passado do rio é campeã em vendas. O meu grande desejo que eu faço nisso é tocar as pessoas, para as pessoas compreenderem que o espaço urbano, o espaço onde ela vive, onde ela convive, onde ela passa o dia, aquilo tem muita história. Essa consciência do que aconteceu ali ajuda a ter uma consciência de preservação. Guta conseguiu abrir uma porta no tempo e mostrar a evolução urbanística no rio. Dá tristeza, porque já teve lugares que foram muito mais bonitos. Mas ao mesmo tempo, é uma dinâmica, a cidade é muito maior do que nós. a cidade é muito maior do que nós fazemos, mas o futuro é sempre inesperado, né? Um bairro como Cinelândia era um... Era um Largo da Mãe do Bispo, era um Largo pequenininho. Gostei muito de trabalhar o Largo da Carioca, ele é muito representativo na história da cidade. Ele se estabeleceu como um espaço extremamente popular, né? Porque era o povo que estava ali pegando água, era o escravo que estava pegando água, né? Então aquilo ali sempre foi muito movimentado. O mostro de Santo Antônio ali em cima, que as autoridades também passavam por ali, porque tinha o próprio rei passava ali. E hoje, quando ele metrou aquele povo inteiro, aquelas rodas de artista, quer dizer, ele ainda continua com a mesma essência. Outro trabalho que tomou sua atenção foi a história dos ônibus, encomenda feita pela FETransport. O primeiro ônibuzinho fazia o percurso Praça Mauá-Cinelândia. O que é isso aí? Isso é a Praça Mauá. Só que ainda não entraram as pessoas, não entraram os carros. Cada trabalho levava de seis a oito meses por prancha, como Guta denominava cada imagem. Conforme a informação, aí eu vou botando esse prédio, esse prédio, como é que era esse prédio, esse prédio tinha, não tinha, onde que precisava retratar isso. Aí daqui eu começo a fazer casinha por casinha. O artista se impressionava ao desvendar o passado. Aqui, passeia pela Quinta da Vila Vista e seus arredores. Aqui é 150, na época da inauguração do Maracanã. E aqui você tem o lugar do Maracanã que funcionava, era o Derby Club. 1840, né? Como Alfred Hitchcock, o cineasta que sempre dava um jeito de aparecer em seus filmes, Guta também marcava a presença em sua obra. E aqui eu com a família. Esse aqui nasceu em 1988. Na verdade eu botei aqui na época com as pranchas na mão, com as imagens na mão. Era um personagem que viajava no tempo. De carona, vão milhares de cariocas. E aí